Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 14 de setembro de 2024 e começa agora o episódio sobre o show número 350... Não, desculpa. 454. Eu acho que é isso. Que ele acabou de acontecer lá em Santos. Tique-brá-tique-prei. Sabia que eu fui pra Santos? E aí todo mundo que eu vinha na rua, a pessoa falava... Boa noite! E eu falava... Tique-brá-tique-prei. Aí a pessoa falava... Vixe, doidinho, hein? Atravessava a rua. E eu falava... Eu vim de Santos! Ah, agora eu corria. Mano, agora seria legal, hein? Nossa, se acontecesse eu ia gravar. Imagina, tô voltando agora pra casa, dirigindo, e aí a polícia me para. Aí o policial fala assim... E aí, cidadão? Tá vindo de onde? E aí eu ia falar... Vim de Santos! Tique-brá-tique-prei! Vagabundo, favelado, muitas vezes culpado, sem ser julgado, passei por isso. Deve dar cedo que eu espero. Yeah! Nossa senhora, ia ser épico, hein? Eu ia tomar um tapa? Ia. Mas que vale a pena aí, hein? Rapaz! Enfim, vamos falar de show? Vamos falar. De novo, vou fazer uma introdução, porque tá chegando sempre gente nova. E eu queria já deixar vocês aí cientes do que tá acontecendo aqui, tá bom? Isso aqui é um podcast que eu falo sobre os meus shows de Open Mic, que é um comediante no início da carreira. Eu tô no início da carreira já faz um bom tempo, e vamos ficar aí pro resto da vida nesse início de carreira, tá bom? Que mais? Eu falo muito tá bom, revela, revela não, releva os tá bom, e ouça no 1.5. Era isso que eu... Ontem eu fui falar isso, 40 minutos pra eu conseguir falar isso. Eu acho que se marcar... Não, acho que não é TDAH, não. Eu queria o diagnóstico, mas eu não queria, não. Agora é muito moda. Sabe quando você... Tinha uma coisa, aí vira tão moda, você fala, ah, não quero mais não, agora é brega. Eu acho que o TDAH virou brega. Vocês concordam comigo? Eu acho. Acho que nós temos que inventar outro transtorno, entendeu? Pra nós falar que tem, antes de todo mundo ter. Porque é antes, você lembra como era chique você ter TDAH? Nossa, tem um dia atrás todo mundo era TDAH. Sabia que eu teve uma menina que nem é autista e falou que era autista? Tipo assim, não, talvez seja, mas não parece, sabe? E aí ela pegou e meteu essa na moda, sabe? Fio do Marcos Mion, bababá, ela falou, ah, não, é que eu sou autista. Falei, você é o quê? Ela falou, eu sou autista. Aí eu falei, então prova aí. Ela, dei, deu uma testada na parede. Eu falei, realmente, tô brincando. Nada a ver, né, mano? O Tiago fica bravo, mano. Vocês têm uma visão completamente errada do autista. Eu falei, Tiago, essa frase, com certeza, me fez pensar que você é mais autista do que eu... Tô brincando. É, eu não sei por quê. Ó, desculpa, desculpa. Isso aqui não tá fazendo sentido, mas vai fazer, tá bom? É, hoje eu tô voltando de Santos, Tique Prático e Play, que eu fui fazer a abertura do show do Fábio Rabin. Conhece Fábio Rabin? Pois é, sabe que tem uma piada que eu nunca tenho coragem de fazer ela? Eu ando muito cuzão, sabia? Vou me abrir aqui com vocês. Mas eu ando cuzão, que eu ando fazendo uns textos, tá ligado? Que, mano, faz tempo que eu não faço... Não é nem os textos, tipo assim, texto novo. Não é nem texto novo. É os textos mais novos, entendeu? Os mais recentes, que é o de Portugal e o do... Ô, Portugal, eu fui pra Portugal em fevereiro, caralho. Não é também setembro, já não é recente essa porra. Eu não escrevi uma piada sobre a Argentina. Preciso fazer, tomar vergonha na cara, né, que chama. Fazer piada nova, cara. E ficar aí reciclando piada véia. Enfim, é só um lembrete, uma nota mental que eu fiz aqui. Eu tô fazendo umas músicas, sabia? Fiz três músicas recentemente. Então, música, acho que até que tá saindo. Mas é isso, né? Também não dá pra forçar essas coisas. Mas, enfim, o que eu ia falar é o seguinte. O que eu ia falar mesmo? Ah, então, a piada que eu pensei e nunca tenho coragem de testar. Que eu vou falar assim, né? Falar, ah, eu gosto muito de abrir o show do Rabin, mas dá umas confusão. Dá umas confusão abrir o show do Rabin. Por quê? Porque a gente não fala... Isso é real, tá? Não é nem piada. Tipo assim, quando a gente entra em nós, a gente conversando, a gente não fala assim, Eu vou abrir o show do Rabin em Santos. A gente fala assim, domingo, sábado, no caso, hoje. Sábado eu vou abrir, tipo assim, sei lá, abrir o show do Ventura. A gente não fala assim, eu vou abrir o show do Ventura. A gente fala, sábado eu vou abrir o Ventura em Vinhedo. É assim que nós falamos. Ah, eu vou abrir o Afonso. Eu vou abrir, tá ligado? E aí, com o Rabin, dá confusão. Porque isso realmente aconteceu. Eu tava na fila do Sonda, do mercado, lá perto de casa. Aí, o Gilbert mandou mensagem. Falou, viado, você tem show domingo? Aí, eu falei, mano, domingo eu vou abrir o Rabin em Campinas. Aí, ficou um clima estranho. Eu percebi que eu tinha falado merda, né? Tinha um véio atrás de mim. Aí, eu fui tentar corrigir. Falei assim, não, não, eu vou... É show, tá? É show. Aí, a véia falou assim, é, aqui dá vergonha. Campinas é show mesmo. Mas, olha, você acredita que essa conversa não aconteceu? Mas, você sabe que abrir o Rabin acontece mesmo. Enfim, eu nunca tenho coragem de testar essa piada no palco. E, agora que eu falei ela em voz alta, eu acho que até funcionava, sabia? Enfim, agora já foi. Sabe que eu tô bravo? Eu tô bravo porque, ontem, eu fiz um dos melhores episódios desse podcast. Ontem, o podcast rendeu padanar. Hoje, já não sei. Eu não sei o que eu vou falar aqui. Isso que é o problema de você fazer um episódio muito bom. Que aí, no próximo, você quer se superar. E aí, você consegue? Não, você faz uma lástima. Mas, eu tô bravo não é com isso, não. Eu tô bravo com esses postos. Ó, cadê o, sei lá, aquele cara chato pra caralho. Que diz que é advogado e fica enchendo a porra do saco dos outros nos comércios. Russo humano. Cadê o Celso Russo humano? Pra olhar esses postos de gasolina de São Paulo, esses filha da puta desses postos. O que acontece? Hoje, eu fui pra Santos. Como que foi? Vou contar pra vocês desde o começo. Hoje, a Bruninha me mandou mensagem se eu não queria substituir o Rabinho. Porque o Rabinho. Esse cara lá que substituiu o Rabinho é foda. Não, eu substituí o Kilbert. O Kilbert tava passando mal. E aí, a Bruninha me chamou pra ir no lugar dele. E eu falei, oxe, claro. Eu ia fazer show com o Jansen no Beverly. Mas aí, é mercenário que chama, né? Aí, eu falei, oxe, vamos lá pra Santos, né? Aí, fui pra Santos. Antes, eu falei com o Jansen. Eu falei, ô, Jansão. Eu tinha combinado com você lá e tal. Mas lá, é mais vantajoso, né? Financeiramente. Vou ir ainda de... Com eles, de carona. Não vou nem gastar gasolina. Se eu fosse passar antes de comer o carro, eu acho que o show saria de graça. Mas, enfim. Eu falei, não, vou lá e tal. O Jansen falou, oxe, claro, cara. É trampo, tem que ir mesmo. Demorou. Nós já tá em casa. Vai lá fazer lá. Falei, então demorou. Caralho, tem um carro capotado na Marginal? Acho que pegou fogo, mano. Tá só a carcaça do carro virada, tombada no meio do canteiro central da Marginal. Num espacinho assim. Doideira, né? Enfim. Aí, o Jansen entendeu, né? Falou, não, mano. Vai lá, pô. Fique em paz. Pode ir tranquilo. Não se apegue. Pode ir sem problema. Tem que ir mesmo. Falei, demorou então. Aí, eu peguei e confirmei, né? Aí, eu fui, né? Aí, na minha cabeça, eu ia deixar o carro na casa da Bruninha, que é a produtora. E aí, de lá, eu ia com o seu Edson, que é o motorista, né? Que ele... Não vou também dar detalhes da vida dos outros, né? Mas, enfim, era isso. Aí, eu falei, não, vou fazer isso, né? E, na minha cabeça, eu ia com o Rabin, né? Aí, eu tava mal feliz já. Tipo assim, eu continuo feliz, mas eu não fui com o Rabin. Aí, vai vendo. O Rabin, ele foi direto com o carro dele. De lá, porque ele mora perto da Zona Sul ali. Aí, ele já pegou ali a Bandeirantes, Imigrantes e... Avenida Bandeirantes, Rodovia dos Imigrantes e... Chegou lá em Santos. Beleza. Aí, tudo bem. A gente foi, chegou antes, nananã. Foi, foi. Puta, show de bola, não sei o quê. Aí, o que eu tô falando agora? Que eu... Que eu me arrependi. Não me arrependi, vai. Mas, o que acontece? Meu carro ficou na casa da Bruninha. Certo? Certo. Chegando lá, nós fez o show. E aí, eu furei minha dieta. Que eu tava fazendo uma dieta aí que eu tô muito gordo. Eu tô tentando reduzir, né? Aí, chegou lá. Tinha só comida. Eu tô... A minha dieta... É... Cara, eu não gosto de chamar de low carb. Porque aí, é igual o TADH. Low carb é igual o TADH, entendeu? E eu não gosto. Então, eu gosto de... Eu prefiro falar que eu cortei açúcar e trigo. Entendeu? Eu acho que... Eu prefiro falar assim. Eu me sinto menos modinha do que eu falar que estou fazendo low carb. Então, eu tô evitando açúcar e trigo. Então, essa semana inteira, eu não comi açúcar nem trigo nenhuma vez. Aí, só que eu cheguei lá hoje, tava com fome. E no camarim, só tinha açúcar e trigo. Então, eu comi açúcar e trigo, né? Então, eu tava de boa já. Não tava com fome. Mas, porém, entretanto... Na hora de ir embora, o produtor local... Falou assim... Vamos lá no japonês comer. E o Rabin falou assim... Vamos lá, mano. É o... O japonês daqui, animal. Eu não sei imitar o Rabin, mas ele falou isso. O japonês daqui, animal. Vamos lá. Aí, eu falei... Mano, eu tô por vocês. Se vocês quiserem ir, vamos. Aí, o seu Edson e a Bruninha falaram assim... Ah, mano. Acho que é melhor a gente nem não, né? Não sei o que. Tipo, eles não estavam muito afim, né? Aí, eu falei... Mano, eu tô com vocês. Se eu decidi... Aí, ela... Não, mas tem certeza? Você não tá com fome? Eu falei... Não, porque eu não tava mesmo com fome? Mas... Aí, que vem. Aí, o Rabin falou assim... É... Mano, fala pra eles ir... E aí, você sobe comigo de carro, pô. E aí, nós vai lá jantar e depois sobe junto. Aí, tem noção? Imagina assim, ó. Ó, ó. Pra você que tá... Depois eu vou falar aqui sobre o Bob Burnquist. E... E depois eu vou fazer um link, um callback com esse comentário. Eu... Tá fazendo um show com o Rabin? É como se fosse... Sabe quando você foi jantar e tinha um cantor de churrascaria? Então, imagina que esse cantor de churrascaria, ele vai fazer show com o Roberto Carlos. Ou com o Gustavo... Não, com o Roberto Carlos mesmo. Ou com o Gustavo Lima. Ou com um cantor que ele gosta há muito tempo e o cara que inventou a música no Brasil. Tá ligado? Um dos primeiros que fez música no Brasil. Então, é o Roberto Carlos mesmo, né? Então, imagina. Esse cara. Eu era esse cara. Entendeu? O Rabin era o Roberto Carlos. Só que com duas pernas. E eu sou o cantor de bar. Entendeu? Que eu fico muito feliz quando eu faço show com o Rabin. De verdade. Então, porra. Eu tava já feliz de estar ali. Mano, o bagulho... O show hoje... Era um clube... Chama Clube Vasco da Grama. Da Grama. Toda vez que eu vou falar Vasco da Grama... Eu falo Vasco da Grama. Eu não sei que de outice é essa. Mas, enfim. É um clube Vasco da Grama. Lá em Santos. E me fez pensar se lá no Rio... Essa hora tem alguém fazendo um show no clube... Santos Futebol Clube. Eu não sei. Porque o Vasco é do Rio e tá aqui, né? Enfim. Aí... Eu cheguei lá. Daí a gente chegou bem cedo. Chegou duas horas antes, né? Quase. Uma hora e meia, vai. Chegamos sete e meia. E o show era nove horas. Aí... O bagulho era em frente à praia. Aí a Bruninha tava lá passando som os bagulhos. Eu falei... É, ô Bruninha. Eu vou lá fora lá dar um rolê. Aí eu saí lá na calçadão. E fiquei lá do lado de fora. Eu fiquei anotando minhas piadas. Tá ligado? Fiquei vendo o mar. E aí eu falei... Mano, olha que doideira. Aí eu olhei pro clube assim... Mano, o bagulho é um puta salão gigante. Não é um meio de teatro. Mas era um puta salão gigante. Tinha seiscentas cadeiras. Esgotado. E eu falei... Mano, olha que foda, mano. Tá ligado? É comemorar as pequenas vitórias. Puta, o show era do Rabin. Mesmo assim... Eu tenho que estar feliz por dois motivos. Primeiro... Eu tava ali, caralho. Porra, eu tava ali abrindo o show do Roberto Carlos. Eu era o Edson do Cavaco. Abrindo o show do Roberto Carlos. Então eu tava muito feliz por isso. E tá feliz de ter vendido os seiscentos de ingresso do Rabin lá. Porque é de stand-up. Você entendeu? Vender... Quando você vê um artista da sua vertente vendendo muito ingresso, não é a inveja que tem que ter. Entendeu? Você tem que ficar feliz, mano. Que tão comprando a sua arte ainda, caralho. Uma hora ou outra, podia ser meu show lá. Daqui uns anos. Sabe? Então, porra, eu tava feliz pra caralho. Caralho, que doideira, né, mano? Aí depois, o Roberto Carlos chega e fala assim... Ô, tem um japonês aqui que, mano, é bom pra caralho. Bora lá comer? Porra, me oferecer comida de graça? Mano, podia ser um pastel. Eu já ia ficar muito feliz. O Roberto Carlos oferecendo, eu ia ficar mais feliz. O meu Uber seria... Você entendeu que eu ia voltar de Uber com o Roberto Carlos? Eu ia voltar com ele dirigindo. E aí, não deu pra me aceitar. Sabe por quê? Porque meu carro tava na casa da Bruninha, mano. A Bruninha mora na Zona Leste e o Rabin na Zona Sul. O Rabin ainda falou assim, mano, vamos lá. Depois, eu banco o Uber lá pra você ir buscar seu carro. Aí eu falei, mano, aí eu também já vou abusar, né, mano? Eu também não... Primeiro que eu não gosto de abusar mesmo. Então, eu falei, porra, não vou fazer. Eu não ia ter coragem de cobrar Uber. Porra, eu fiquei pra comer. Peguei uma carona com ele e ia cobrar o Uber pra ir buscar meu carro. Não faz nem sentido. Mas mesmo que eu cobrasse, eu pensei, porra, mas também imagina. É, nós saímos de lá onze e meia da noite. Agora são uma e quarenta e cinco. Então, nós saímos de lá onze e meia da noite. Certo? Certo. Vixe Maria. Puta que pariu. Eu acho que... Sabe aquele negócio que eu falei ontem? Que eu... Acho que eu comecei a falar e não terminei. Eu vou finalizar esse raciocínio. Ontem eu falei que eu tava dedicando a minha vida a vocês porque alguns minutos de vida, na verdade, são vida, né? A vida é feita de minutos. Então, se você tem minutos de vida, é vida. Não existe minutos de vida. Minutos de vida é vida. Vida é minutos. E aí eu falei assim, não, eu tô sacrificando, né? A minha vida pra fazer aqui entretenimento pra vocês. Por que eu tava falando isso? Não é porque eu perco tempo gravando. Não, porque eu tô dirigindo, tô voltando pra casa. Então, eu não tô perdendo tempo. Eu tô vivendo aqui, inclusive, eu tô vivendo mais falando com vocês aqui e gravando isso aqui do que se eu só tivesse dirigindo. Certo? Certo. Por que eu falei, então, que eu tava perdendo vida? Eu percebi, eu ouvi, reouvi o episódio. Reouvi, não, ouvi uma vez só. Então, eu ouvi o episódio. E aí eu percebi que eu não tinha terminado esse raciocínio. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu disse que eu perdi minutos. Quando eu tô gravando, eu não uso Waze. E se tem alguma merda no caminho, era isso que eu ia falar. Eu cortei essa parte. Quando tem alguma merda no caminho, o Waze avisa que tem essa merda. E aí, eu não passo por essa merda. Você entendeu? Então, eu falei, quando eu tô gravando, eu não uso Waze. E eu acabei de me fuder agora por causa de vocês. Mas, nossa, de verdade, eu tô parado. Eu estou literalmente, é foda literalmente. Não, é porque literalmente nesse caso, até tem alguma coisa assim, que você fala assim, ixi, tá tudo parado. Na real, não tá tudo parado. Tá andando devagarzinho, mas, entendeu? Não tá parado. Às vezes o parado não é bem parado. Então, existe um sentido figurado de parado. Mas eu não, eu estou. Agora, acabei de pisar no freio. Estou a zero por hora. Realmente parado. Na Yanguera. De frente pro SBT, praticamente. Porque eu não tava usando o Waze. Provavelmente o Waze ia jogar eu ir pela Bandeirantes. Mas agora já foi, né? Agora já tô aqui. Ai, ai, viu? O que que eu faço agora? Vamos falar, né? Vamos falar que é pra isso. Que nós tá aqui. Então, voltando lá, né? Eu finalizei aquele negócio. Enfim, aí eu... Ah, tá, eu pensei, né? Puta, 11h30. Aí, mano... Até chegar no restaurante, pedir, comer, trocar ideia. Nós saí de lá uma da manhã. Até chegar na casa do Rabin, 2h30. Até eu chegar na casa da Bruninha, 3h30. Até eu chegar em casa, 4h30. Falei, mano, é foda. Eu queria muito ter ido, tá ligado? Mas falei, mano, não dá, não. 4h30 da manhã é foda. E aí, agora eu vou ficar parado aqui em frente à porra do SBT. Não tô vendo nem o Marquita ali pra me alegrar. O Marquita alegre é qualquer pessoa. Você vê o Marquita, você já fica alegre. Mas não tem. Essa hora ele não tá aqui. E agora são 1h49. Quer dizer, se eu tivesse ficado lá, quando eu chegasse aqui, já tinha acabado essa moléstia. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. É, mas é isso, né? Agora vamos fazer o callback. Eu assisti uma série documental na HBO chamada Bob Burnquist, A Lenda do Skate. E aí, o que eu queria trazer aqui pra vocês? Que assim, pra eu que sou skatista, eu achei do caralho a série, tá ligado? Embora eu não seja skatista de vertical, tá ligado? Eu era do street, eu era striteiro, eu era das ruas, entendeu? Então eu nunca andei no Ralph. Mas mesmo assim, eu achava muito foda o que ele fazia. Porque, tipo assim, quando ele faz um kickflip twinge, que ele dá um flip no Ralph e segura. Eu sei a dificuldade de dar um flip. Ele tá no Ralph, ele dá um flip. Ah, outra coisa. Ele meio que dominava muito o switch na época dele. Eu sei o que é switch, eu sei que é difícil. Pão, caralho. Eles dão esse exemplo lá. Imagina o que é o switch. Imagina que você escreve com a mão direita. Você é destro. E aí você faz uma prova inteira de desenho, usando só a mão esquerda. Então, basicamente, o switch é isso. Eu ando, a minha base, né, que chama de skate, é goofy. Ou seja, eu ando com o pé esquerdo na frente. Eu não sei da onde surgiu esse nome, mas é esse nome que dá. É regular e goofy. Então, eu sou goofy, né? Eu ando com o meu pé esquerdo na frente. Então, quando eu vou chutar uma manobra, eu chuto com o pé esquerdo. Eu não sei fazer nada com o pé direito. Eu não consigo dar um olho com o pé direito. Eu já tentei. É difícil, mano. É muito difícil. Então, quando os caras falam que ele fazia... Ele deu a volta inteira de switch, alguma coisa assim. Pra mim, é muito mais impactante do que pra quem tá assistindo. Dito isso, eu queria dizer o seguinte. Mais uma vez, é um bagulho muito importante pra quase ninguém. Você entendeu? Pra quem gosta de skate ou pra quem... Mano, ele dedicou a vida. Se você parar pra pensar, o que é o skate? É um brinquedo. É um brinquedo que você vai lá e... Tá ligado? Não faz sentido, mano. É um esporte também. Eu sei que é. Mano, não entendam mal. Eu não tô menosprezando o skate, que é, inclusive, provavelmente, o esporte que eu mais consumi na minha vida. E o que eu mais pratiquei também. Entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é... Igual o carro rebaixado, só tem sentido pra nós que tá no meio do bagulho. O que é o skate? É uma chapa com umas rodinhas. Que os caras vão lá e ficam fazendo brincadeirinha. E aí, fizeram uma série inteira. E eu assisti a série inteira. E vou te falar. É maravilhosa. Então, mais uma vez, né? Não julga. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, meu amigo, é mais uma vez. Não julgue. Ou julgue também. Porque, às vezes, também, se você não julgar, não tem mais conversa, né? Acabei de pensar aqui. Quando eu julguei os veganos também, né? Então, na verdade, julgue sim. Mas, quando alguém falar assim... Vamos supor, você é comediante. Assim como eu. Você tá tentando lá. E é até difícil você explicar pras pessoas que você não ganha dinheiro fazendo comédia. Só porque você faz. Não faz sentido. Tipo assim, não se senta... Como se diz... Mano, não fica chateado da pessoa falar isso. Porque não faz sentido. E realmente não faz pra pessoa. Mas pra você faz. Então, você pode continuar falando mal dos outros. Mas não se irrite quando falarem mal da sua. Entendeu? Quando você pode continuar falando que carro rebaixado é idiotice. Mas quando alguém falar que a sua comédia é idiotice, não se sinta mal. Deu pra entender? Onde eu quero chegar? Meu nobre gafanhoto. Eu não sei porque eu tô falando isso mais uma vez. Na verdade, eu nunca sei porque eu tô falando nada. Mas hoje eu tô com sono. Eu sei menos ainda. Ah, e voltou a andar o trânsito. Acho que depois eu vi pelo barulho, né? Então, é isso que mais que eu tinha... Eu tinha anotado outra coisa pra... Ah, eu tinha anotado pra falar um bagulho. Olha, eu cheguei. Meu amigo. Eu vou falar um bagulho pra vocês. Agora, segura na cadeira. Segura na cadeira. Porque o que eu vou falar aqui agora é filosofia, né? Não é filosofia rasa de Cortella e Carnal, não. Isso aqui é filosofia de verdade. É pensamento novo, original. Porque eu descobri o que é a vida. Vou falar pra vocês. Sabe o que é a vida? A vida é um jogo de Uno. Sabe o jogo de Uno? A vida é um jogo de Uno. Que você pensa que tá ganhando. Você pensa que tá ganhando. Aí, do nada, alguém tá com a carta de trocar as cartas. Entendeu? Aí, joga. E aí, você se fudeu. E aí, agora você tem 25 cartas. E é por isso que é divertido. Porque se o Uno não tivesse a carta de trocar de mão, não ia ter graça. Você ia acabar rápido. Você quer morrer rápido? Às vezes quer, mas não faz sentido também você querer morrer rápido. Porque você não gosta de jogar Uno? Ninguém não gosta de jogar Uno. Se você não gosta de jogar Uno, eu não gosto de você também. Entendeu? Mas é isso. A vida é um jogo de Uno. Quando você pensa que deu tudo certo, alguém vai lá e pei, troca as mãos. Sabe o que eu descobri? Essa semana, inclusive, foi daí que eu tive esse insight. Eu fui pra praia na chuva, né? No meu aniversário, eu fui passar em Ilhabela, uma chuva do caralho. Aí, a gente ficou sem assistir TV, pegando o mínimo no celular, sabe? A gente ficou, mano, conversando. Eu conversei muito com a minha mina. Então, é muito legal esse rolê que a gente faz. Porque a gente se aproxima. Tipo assim, se aproxima no sentido mais filosófico da palavra. Sabe? A gente não se aproxima fisicamente. Porque fisicamente a gente tá junto sempre. A gente se aproxima ao intelecto, à alma. Então, a gente evita ao máximo ligar a TV. E aí, a gente conversa. É isso que a gente faz. A gente conversa. E além de conversar, a gente também jogou Uno, né? E aí, quando a gente foi jogar Uno, tinha uma carta que eu nunca nem tinha visto essa carta. Que as pessoas jogam fora. Que é as regras do Uno. Porque eu queria saber, sabe o quê? Quantas cartas eram? Falei, quantas cartas que tá mesmo? Falei, acho que é seis, né? Aí, dei seis. E aí, nós jogamos como nós aprendemos. E já reparou que cada um tem uma regra, né? Meu sobrinho, ele é profissional e inventa regra. Ele não perde o jogo. Porque cada hora ele inventa uma regra. E aí, a gente acata. Agora ele tá maiorzinho. Não, mas antes ele... Se você não acatasse a regra, ele chorava. Então, a gente deixava ele ganhar. Mas, basicamente, ele não ganhava deixando. Ele ganhava fazendo as regras dele. Então, cada um tem sua regra, né? Certo, certo. Só que tem, parece... Não sei se vocês vão ficar de queixo caído quando eu falar. Eu sei. Eu sei que vocês vão ficar abismados. Mas eu preciso falar. Desculpa tirar o chão debaixo do pé de vocês. Mas parece que existem regras oficiais do UNO. Então, a regra oficial do UNO é a regra que tá na porra da carta, né? Então, quem inventou o UNO criou regras. Que não são as regras que nós seguem. Vocês acreditam? E aí, eu comecei a ler. E não... Mano, tinha um bagulho assim. É... Ganha quem fizer. É... Não sei quantos pontos. Não sei o que. Vale não sei quantos pontos. Falei, vou precisar de uma calculadora pra jogar UNO? Esquece. Vou fazer aqui o nosso jeito. E aí, nós fizemos o nosso jeito. E... E jogamos. E aí, foi lá. Que eu tive essa epifania. Ah... O que mais que eu ia falar, meu amigo? Ah, sobre o show mesmo, né? Enfim. E se... É... Lá era um salão. Mano, pensa num salão grandão que cabia mais que 600 pessoas. Tinha 600. Né? Tinha 600 cadeiras e estavam todas esgotadas. Mas, se tivesse mais cadeira, daria pra colocar mais. Só que tem umas colunas do lado, assim. Que aí, meio que empatam umas... Umas par de lugar. Mas, mesmo assim, mano. É um salãozão grandão. Aí, quando eu entrei, eu falei. Essa porra vai dar um eco no caralho. Aí, é, mano. É muito estranho. Você fazer... É... Em lugar assim. Porque, tipo... Teve piada que eu consegui entender isso. E dar um time maior, assim. E aí, realmente, funcionou melhor. Mas, teve piada que, mano. Eu ouvi o áudio. E a piada veio forte. E tava crescendo. E eu cortei com outra. Mas, até que não é ruim, né? Porque aí, eu faço mais piada em menos tempo. Que eu percebi isso. Isso eu tenho um... Assim, eu preciso melhorar a qualidade. Ou, pelo menos, a confiança que eu tenho nos meus punch. Isso é fato. Eu preciso tornar ele engraçado. Eu quero que seja... Mano. Como o meu amigo Thiago Ventura me mandou no áudio uma vez. O bom pode ficar ótimo. E o ótimo pode ficar excelente. Entendeu? Então, tipo assim. Tô falando que meu texto tá... Eu acho que meu texto já não tá... Tá no bom pro ótimo. Mas, eu queria deixar excelente. E como eu queria deixar isso? Mano. Fazer piada forte mesmo. Sabe? Piada... Mano. Eu queria a reação. Aquela reação que... Eu já tive poucas vezes essa reação da galera, sabe? Quase engasgar assim. Eu queria essa reação sempre. Mas, uma vantagem que também eu... Eu acho que eu devo me conceder. É o volume de piada por minuto. Caralho. Eu ouvi no áudio. Eu falei... Mano. Eu tô... Tá bom esse... Esse... PPM. Piada por minuto. Caralho. Tem muita piada. Eu falei... Caralho. É verdade. Tipo assim. Eu não conto nada. As pessoas falam... Esse menino falou do que, hein? Ninguém sabe. Mas, eu fiz um monte de piada. Isso é verdade. E aí... É... O que eu tava falando mesmo? Então. Aí. O lugar, né? O lugar. Era um salão, assim. Meio esquisito. Tá ligado? A... A... Acústica, assim, né? Com tudo vazio. Eu falei no microfone. Eu falei... Mandar um pouco de eco. Mas, aí. Quando chegou a galera. Até que não foi estranho. Mas, era esquisito isso. Tá ligado? Quando é par. Você fala aqui, ó. Puf. Chegou na cara da pessoa. Voltou. Pronto. Esse não. Meio que tinha um... Um delay, assim. Mas, mesmo assim, mano. Foi muito bom. Na hora. Eu achei... Que tinha sido bom. Mas, achei que tinha sido... É... Bom pra médio, assim. Sabe? Mas, depois eu ouvi o áudio. E... E... Na real, foi bonzão mesmo, assim. Então... Tô feliz. Com o show de hoje. Foi um show bacana. Tamo voltando pra casa aí. Com os três pontos. Graças a Deus. Aí, ó. Seguimos as ordens do professor. E... Tudo bem. Ah, e detalhe, viu? O... Eu acho que eu falei bem rápido. Mas, eu... O Gilbert. Ele tava com intoxicação alimentar. E aí, a gente tá aí... Na dúvida, né? Pra saber... Qual das 65 refeições... Que ele comeu ontem. Que fez ele passar mal hoje. Aí, a... A Bruninha falou assim... Eu falei... É... Pô, que bom que o Gilbert não veio. Que eu vim, né? Aí, a Bruninha falou assim... Quando foi a última vez? Que filha da puta, hein, cara? Que filha da puta você, né? Por isso que sua mulher tá dando pra outra... Enquanto você tá dirigindo esse caminhão. Filha da puta. É... Enfim. A Bruninha falou assim... Quando foi a última vez você foi o Gilbert? Eu falei... Na terça-feira. Ele falou... Então, já sei... Quem foi que deu a comida... Pra ele... Pra ele passar mal. Você queria o lugar dele. Falei... Caralho, na terça. Isso que foi um... Um... Uma armação bem armada, hein? Virei na terça. Dei uma trufa pra ele. Falei... Que o Gilbert só come sábado de manhã, viu? E aí, ele conseguiu segurar uma trufa por quatro dias. É... É... Só tô sendo gordofóbico aqui. Onde eu fui ananofóbico. Onde eu fui gordofóbico. Será que existe anão... Acho que é anãofóbico. Já é nanofóbico. Parou pra pensar nisso? Porque chamar de anão... É nanofobia. Então... Você falar... É... Anãofobia... Você tá cometendo nanofobia... Do bem. Manda ver, né? É... Que mais? Que mais a gente pode falar? Ah, porra. Eu gostei também com o dia aí que eu falei... Né? Que o dia era o dia do tal. Então... Queria repetir isso pra vocês. Hoje é dia 14 de setembro. O dia é conhecido aí mundialmente como o dia da... Do ginásio. O dia do ginásio poliesportivo. Você sabe de onde vem esse nome? Vou contar pra vocês. No dia 14 de setembro de 1727. Os Estados Unidos, né? Que foi onde surgiu, né? Essa... O dia da... Do... Do estado... O dia mundial do ginásio poliesportivo. Surgiu lá, né? E aí nesse dia, 14 de setembro... O que aconteceu? Eu tava tendo muito caso de poliomielite. Sabia? Teve um surdo de poliomielite. E aí morreram ali, mish... Mais de 450 mil pessoas. E aí tava ali aquele clima, né? E aí o presidente, que na época era o George Nixon. Ele falou assim... Precisamos fazer alguma coisa pra levantar a moral dessa galera nossa. Porque são... São galera nossa. São gente boa. Eles... Nós gostam. Nosso povo. Entendeu? Nós precisa... É... Nessa época... Não, não vou falar isso. Porque eu tô lendo um livro lá. E aí eu já ia citar uma mazela que acontecia nessa época. Mas eu não vou citar não, tá bom? É... Mas enfim, ele falou. Precisamos fazer alguma coisa. Aí ele reuniu, né? O conselho de emergência da poliomielite. E aí fizeram um brainstorm. Que lá nos Estados Unidos chama chuva de cérebro. Sabia? Que aqui nós chamamos de brainstorm. Lá eles chamam de chuva de cérebro. Aí eles fizeram chuva de cérebro. E aí foram dando ideia, né? Aí um cara falou assim... E se... Vai vendo. A gente fizer um estádio... Um estádio não. Um ginásio. De esporte. E... Pra homenagear a doença que tá em voga. E a galera... É... Ir... E se divertir. Mas não vacilar. Né? Com a prevenção. A gente dá o nome de polio... Esportivo. Aí o cara falou assim... Polio esportivo. Ficou estranho. Se a gente falar só polio... Esportivo. Aí ele falou. Ah, acho que é melhor. E aí por isso... Que nesse dia... Em todo lugar do mundo... Se comemora o dia do ginásio polio esportivo. E aí pra eu falar nisso... Você já vacinou suas crianças? Você já ouviu falar uma teoria... Que as crianças agora é autista por causa das vacinas? Acho engraçada essa teoria... Porque na minha época... Já tinha as vacinas. E nós é... Autista por acaso? Alguém aqui tá falando sozinho... Pra ninguém ouvir? Eu não sei. Alguém aqui mudou... É... Vocês tem a visão completamente errada do autismo. Tá bom? É... Mas enfim... Você já ouviu essa teoria aí? Eu acho engraçadíssima. Essa teoria... De que... A vacina... Causa autismo. Ou já pensou... Já pensou... Se os caras inventam uma vacina... Contra autismo... E aí na verdade ela causa poliomielite. Porque eles dizem que a vacina... De poliomielite... Causa autismo... Você acredita que voltou a poliomielite nos Estados Unidos? De tanto doidinho que acha... Que as vacinas fazem mal? Parou de dar vacina. Adivinha... As pessoas... As crianças continuam autistas... Mas agora com poliomielite. Olha... Eu vou te falar uma coisa, viu? A gente tem que ter fé. Já diria... O Falcão do Rapa. Entendeu? Mostra um livro... Uma passagem de um livro antigo... Pra te provar e mostrar que a vida é linda... Dura, sofrida, carente em qualquer continente. Na Europa um pouco menos, Falcão. Mas boa de se viver em qualquer lugar. Na... No Oriente Médio um pouco menos, Falcão. Mas... É... É isso, né? Eu ia... Em alguma parte a gente ficava falando que... Você sai de vantagem porque não tem fé. Mas eu queria... Pra terminar esse episódio... Agora de verdade. Tô terminando. Tô chegando em casa já. É... Eu queria... Falar de uma música... Da Pete. Que a gente canta também... Sem perceber a profundidade. Eu percebi esses dias. Você acredita? Eu tava assistindo uma... Tava assistindo... Tava ouvindo uma playlist... Chamada... O Melhor... Do Pop Rock Nacional... Dos anos 70, 80, 90 e 2000. Peraí rapidinho. Obrigado. É nóis. Aí... Começava a tocar... É... Pit, né? E aí tem uma música... Que é aquela... É... Máscara... Não. Teto de vidro. Teto de vidro. A música. E tem uma parte que ela fala assim, ó... É... Vendo de camarote a novela da vida alheia. Sugerindo soluções, discutindo relações bem certos que a verdade cabe na palma da mão. Mas isso não é uma questão de opinião. Caralho, você... Mano, a gente canta... Se a parte dela conta rapidinho... A gente só veio a cantar... Ficar cantando, né? Mas a gente nunca parou pra pensar... Mano, que bagulho profundo que ela fala... Não é? Olha isso, mano. É... Vendo de camarote a novela da vida alheia. Sugerindo soluções, discutindo relações bem certos que a verdade cabe na palma da mão. Mas isso não é uma questão de opinião. E aí depois vem a parte mais foda que eu acho dessa frase. Que ela fala... Mas isso não é uma questão de opinião. Ela repete. E aí ela fala... E isso é só uma questão de opinião. Caralho, isso é muito bom, né? Que ela fala... Mano, não é uma questão de opinião. E aí ela fala... Mas isso é a minha opinião. Então no final das contas... Você entendeu? Caralho, a Pit é foda, né? Falou. Ela é baiana, sabia? Sangue de baiana é foda. Por isso que eu sou foda. Não, do nada. Falou. Nada de armas nos camisinhas. Desculpa por esse episódio. Volto no próximo.